A gente pensou numa pessoa muito especial pra gravar com a gente E essa pessoa tá aqui hoje Essa pessoa é maravilhosa Saborosa Vem! Que que é nega samurai? Vem! Vem! A caixinha testou Na baladinha esse homem me conquistou Me celular tocou Me distraí um segundo e tudo acabou Porque essa nega samurai Te deu um golpe e te deixou pra trás Porque essa nega samurai Rouba o seu pobre e não voltou Nunca mais Não vou me permitir Sou mulher forte e segura Adonar de mim Uhul E isso não é o fim Você guerreira e trazer esse boy pra mim Por quê? Porque essa nega samurai Te deu um golpe e te deixou pra trás Porque essa negra e samurai Roubou seu boy e não voltou É agora o momento, senhoras e senhores Com vocês, Freda Gil Maravilhosa! Amiga, amiga minha, eu só liguei pra te contar Que ele não vai voltar Oh, na-na-a-ha-ha-ha Fui eu, fui eu que te liguei naquela hora H. Foi só pra te roubar Oh, na-na-a-ha-ha-ha Eu sou a negra samurai Te dei um golpe, te deixei pra trás Eu sou a nega Samurai Roubei seu pó e não voltei Eu sou a nega Samurai Eu sou a nega Samurai Eu sou a nega Samurai Eu sou a nega Samurai